O Rodolfo me fez uma pergunta dizendo assim, Polozzi, como é que eu faço para me automotivar e ter mais paciência? Então, se você é uma pessoa que quer estar constantemente motivada para realizar os seus objetivos, eu vou te explicar agora como fazê-los. O que é a motivação? A motivação, neurolinguisticamente falando, é quando o nosso cérebro visualiza os nossos objetivos ou aquilo que a gente quer realizar de uma forma muito grande, brilhante, viva, com cor, eu me vejo dentro do objetivo. E quando eu estou desmotivado, é que neurolinguisticamente falando, é que eu vejo as coisas desfocadas, preto e branco, de forma pequena, distante de mim. É assim que funciona a linguagem de comunicação no nosso cérebro e você aprende isso na programação neurolinguística. Como é que a gente pode fazer para se automotivar? Então, se você parar para pensar nas coisas que você é completamente motivado, fechar os seus olhos e tentar visualizar isso, você vai ver que essa imagem é grande, ela brilha, ela tem cor, ela é viva, os sons são altos, porque essa é a linguagem, essa é a estratégia do nosso cérebro de motivação. E existe estratégia para tudo, existe estratégia para memorizar as coisas, para você poder soletrar, para você poder acordar de manhã de uma forma mais motivada, mais rápida, em vez de ficar enrolando. Então, se você quer ficar automotivado para realizar os seus objetivos, você precisa se visualizar constantemente, realizando aquilo. Você fecha os seus olhos antes de dormir e vê você atingindo o seu objetivo, você entregando mais resultado no trabalho, se é para isso que você quer ficar motivado. Você se vê concluindo determinado projeto, você vê você recebendo uma promoção, as pessoas te reconhecendo, como se você estivesse vivendo realmente aquilo, porque o cérebro não diferencia o real do imaginário. Se você deseja ter motivação para fazer atividade física, antes de você dormir, se visualiza fazendo aquilo, mas se visualiza de uma forma que você está gostando, que você está indo bem, já visualiza o corpo ideal que você deseja ter. Você fecha os olhos e sente como é a sua energia, imagina que você está se olhando no espelho e vendo a forma física que você atingiu o ideal, e tudo isso vai gerando automotivação no nosso cérebro. E isso precisa ser um exercício constante. Se você ler os best-sellers das pessoas que atingiram o sucesso, elas vão falar que elas visualizavam constantemente seus objetivos sendo atingidos. Então, você quer se automotivar para realizar mais? Começa a fazer isso, transforma isso em uma prática. Primeiro define quais são os seus objetivos de saúde, de relacionamento, profissionais, a sua realização pessoal, a sua missão, e comece a se visualizar constantemente realizando. Você gostou desse conteúdo? Você acha que o que eu tenho trazido para você tem feito diferença, agregado valor na sua vida? Se você gostou, deixa um comentário para eu saber o que você está achando, que é o seu comentário que me incentiva a continuar gravando esses conteúdos. Um abraço!